Você sabia que mudanças sociais, físicas e emocionais podem aumentar a vulnerabilidade para transtornos mentais? Nessa pandemia, nós precisamos ter muito cuidado com as nossas crianças e adolescentes. Como perceber alguma mudança, hein? Quando acender o sinal de alerta? A pediatra e vice-presidente da Sociedade Goiana de Pediatria, Ana Márcia Guimarães, está conosco ao vivo aqui no estúdio e vai nos responder a essas perguntas. Doutora, bom dia, obrigada pela participação. Então, deixa eu começar pelo que todo mundo quer saber. Sociedade Goiana de Pediatria, né? Na verdade, acho que a brasileira defende o retorno das aulas. Por quê, doutora? Porque os pais estão aí desesperados. Eu não sei se eu mando, eu não sei se eu não mando. Por que os médicos, os pediatras acreditam que pode sim mandar de volta e pode voltar às aulas? É verdade, Manuela. Tanto a goiana quanto a brasileira de pediatria, ela defende por quê? Primeiro, porque as crianças e os adolescentes, eles correspondem a 2% de doença grave. Então, existe 98% que está nessa situação de risco emocional e comportamental sem ser um problema de saúde pelo Covid. Então, a sociedade goiana e brasileira, ela quer dar a opção para a família, aquelas famílias que podem, que já tiveram Covid, que não tem onde deixar as crianças, que tem crianças sentindo falta. É a opção de ter a possibilidade de ir para a escola. Não é preciso essa radicalização. Ninguém vai para a escola. Uma parcela realmente não deve ir. As situações devem ser avaliadas individualmente. Aquela parcela que tem grupo de risco ou que as crianças não podem, ou às vezes uma família que não precisa, né? Como a gente estava até conversando. Uma família que mora em condomínio, que tem uma rede de apoio, uma socialização muito boa. As crianças muito pequenas também, né? Educação infantil. Porque é difícil controlar essa turma, né? Porque a defesa é para que volte pelo menos a partir do ensino fundamental. Sim, do ensino fundamental. A educação infantil e a educação especial, né? Crianças com síndrome e com algumas outras características especiais, essa vai continuar sem presencial. Doutora, e isso porque vocês defendem que os prejuízos de se ficar em casa são maiores. Quais são esses prejuízos? Por exemplo, eu percebi que a minha menina está um pouquinho mais teimosa e começou a roer as unhas. São sinais de ansiedade? Pode ser, né? A agitação, a ansiedade, isolamento, irritabilidade, padrão do sono ruim. Todas as vezes que uma criança ou um adolescente, comparado a ele mesmo, muda o padrão de comportamento. Então, era uma criança que tinha um bom desempenho escolar e agora não está tendo um bom desempenho com as aulas online. Uma criança que era tranquila e agora está irritada. Adolescentes que se tornam mais isolados ainda, oscilações de humor, podem ser fatores. E o que a gente pode fazer para isso, doutora? Porque a gente sabe que as vezes as aulas não voltam esse ano. O que fazer em casa? Como tentar diluir isso, melhorar esse ambiente para essas crianças e para os adolescentes? Manuela, primeiro ouvir as crianças e os adolescentes, né? Dar voz a eles mesmos. Está tudo bem? Como é que você está? O que você está sentindo falta? Qual é o seu sofrimento? Como que a gente pode melhorar isso, né? Ouvir o adolescente e a criança. Em segundo lugar, manter a rotina. Então, não deixar a criança e o adolescente achar que pode tudo. Pode acordar duas horas da tarde, pode dormir quatro horas da manhã. Criar uma rotina dentro da pandemia? Uma rotina dentro da pandemia. Não substituir refeições. De alguma forma, a gente sabe que não é todo mundo que tem essa facilidade, mas manter algum esporte, algum exercício físico regular, leituras, hábitos de leituras em casa, mesmo com as crianças pequenininhas até os adolescentes. Manter alguma rotina que é importante para a saúde mental, né? Porque isso atrapalha também as pessoas que têm predisposições a transtornos psiquiátricos. A mudança de rotina pode desencadir a isso. Isso é importante a gente saber, hein? E no caso dessas crianças, por exemplo, né? Que estão, como a gente citou, fechadas mais em apartamentos, que não tem tanta área livre para brincar, os pais estão trabalhando o dia todo, que os pais estão estressados também, né? O que fazer, por exemplo, o excesso de tablet? Porque eu acho que tem acontecido na maioria das casas que para tentar trabalhar ali online, os pais deixam os filhos com o tablet, a TV. Isso provoca prejuízos também? Sim, provoca, principalmente nas crianças pequenininhas, né? Que o tempo de tela é zero até dois anos. Depois é um tempo de tela curto até seis anos. E os adolescentes, né, Manuela, eles exageram mesmo. Eles viram, eles trocam o dia pela noite. E isso altera todo o sistema neurológico e endócrino das crianças. Eles ganham mais peso. Então, tem uma pesquisa feita nos Estados Unidos há pouco tempo que mostrou que as crianças que dormiam mais tarde que tinham mais tempo de exposição em tela, eles tinham mais obesidade. Olha isso. E tem o tal do joguinho, né, da internet, que eles varam à noite sem nem perceber que estão virando à noite jogando. Muitas vezes o pai, às vezes, não consegue controlar. Está lá dentro do quarto, o pai acha que está dormindo. É preciso ficar em cima, doutora, vigiar mesmo? Manuela, é preciso ficar em cima, tanto de crianças pequenas quanto adolescentes. Mesmo crianças de 19 anos, são dependentes ainda, moram na casa dos pais, têm que seguir as regras. E os pais, eles precisam assumir esse controle parental. Precisam estabelecer as regras. Eles podem chamar os adolescentes para participarem da confecção das regras. Isso é bom. Para poder, né, dar um pouco de autonomia para eles. Mas eles têm que cumprir e os pais têm que vigiar. Os pais têm que cobrar. É aquela história, ainda mora debaixo do meu teto, eu tenho que vigiar, assim, porque eu sei o que é bom para você. Quando eles crescerem, eles vão saber. Doutora, muito obrigada pela participação, óbvio, aqui conosco. Obrigada pelos esclarecimentos para que a gente fique mais atento com as nossas crianças e adolescentes. Obrigada, eu que agradeço.